A CIDADE NO BRASIL 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 Nós fomos os primeiros sete anos da minha vida. Fomos passar férias à Ericeia e lembro-me de imensas coisas. Mas lembro-me da casa que era da dona Palmira e lembro-me que tinha uma pereira no quintal com peras rocha e lembro-me de comer já na altura gostava de comer aqueles de peras rochas daquelas que ficas toda lambuzada e também me lembro de irmos para a praia de casaque de malha porque o sol só abria quando abria ao meio-dia. Portanto, íamos de casaque de malha levava-se tudo para a praia, levavam salmofadas a minha mãe levava fruta, tomates, sandes de ovo levava-se todo um kit para a praia a água era gelada mas foi aí que eu aprendi a nadar meu pai ensinou-me a nadar nas pocinhas que se formavam aí e eu aos três anos já sabia nadar e tenho boas recordações da ericeira e continuo a gostar imenso da ericeira embora aquilo tenha crescido assim de uma maneira um bocadinho disparatada, mas é a parte de trás do postal porque a parte da frente está muito bem está muito bem e como moro ao pé do mar não o vejo da janela, mas osso e cheiro e todos os dias todos, 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 todos sem exceção para ali num sítiozinho das asanhas do mar que ainda por cima tem um mar lindo eu gosto de mar mar, mar, bravo bravo, o mar que eu gosto mais de ver é o mar bravo e talvez porque eu não tenho nenhum tipo de crença também não seja católica sou ateia ou melhor, sou agnóstica tenho sempre tudo em aberto ou seja, eu acredito no universo e na natureza e o mar é de facto uma coisa muito forte e muito inspiradora portanto, substituo quando tenho assim uns pedidos a fazer ou tenho que pensar mas principalmente pedir e não é o euro ao milhão isso não se pega ao mar não, não eu acredito que obviamente que não é o mar que me resolve a vida mas mas lava a alma é uma energia como outra qualquer e olha, e avós? O que é que me contas dos teus avós? dos meus avós? dos teus avós? os meus avós eu conheci duas avós e um avô o pai do meu pai nunca o conheci porque quando eu nasci ele já tinha morrido e tinha morrido há imenso tempo tenho ótimas recordações da minha avó Adelaide justamente que é a mãe da minha mãe e que era a avó com quem eu estava mais do meu avô casado com a minha avó Adelaide que era o meu avô Luís que era um pando de um bem disposto e a minha outra avó mãe do meu pai que era muito mais reservada e que se chamava Maria Chuva que tem um nome lindo que é um nome lindíssimo e se calhar o facto de ela ser reservada e um bocadinho distante até tem a ver com o facto de ela ter nascido se calhar num dia muito chuvoso e por isso lhe ter imposto esse nome mas é um nome muito chico a minha avó Adelaide era é a avó que todos os netos querem ter a que deixa fazer tudo das boas a que te deixa comer coisas que a tua mãe não te deixa comer é que estraga não estraga não é estragar com a condescendência de alguém que não é educador ou o primeiro educador eu sou assim também com a minha neta eu não desresponsabilizo os avós da educação porque os avós obviamente se estão com os netos também não tem que os deseducar tem que ajudar na sua educação agora se os netos perceberem que aquilo também é uma coisa especial e é ali uma folgazinha mas não há problema nenhum que papéis é que os vês a desempenhar para ti? do que eu me lembro é que havia uma família de facto com primos com tios com irmãos com avós e que na altura aconteceu uma coisa que hoje raramente acontece por circunstâncias da vida a maior parte dos avós muito velhos não ficam em casa são remetidos enfim porque às vezes não há outra solução para instituições ou para lares naquela altura não se fazia isso os avós envelheciam connosco a minha avó Adelaide morreu em casa em nossa casa em casa dos meus pais a minha avó Maria era muito mais independente e vivia sozinha portanto era uma mulher um bocado solitária mas eles estavam sempre presentes na nossa vida nos fins de semana nos jantares nas festas nos natais e é essa é essa recordação que eu tenho dos meus avós é de haver uma família que começava nos avós e que ia por aí abaixo e que era sólida essa estrutura era visível sim era muito visível sim era de que zona a tua família de ambos os lados? a minha mãe é lisboeta e o meu pai a família do meu pai é de Ilhavo e encontraram-se cá conheceram-se cá os teus pais em Lisboa conheceram-se em Lisboa porque entretanto a minha avó Maria veio para Lisboa com o meu pai e com os meus dois tios que já morreram ambos que eram muito velhos também já tinha chegado àquele tempo e vieram para Lisboa penso que à procura de uma vida melhor e porque tanto o meu pai como o meu tio e como a minha tia felizmente puderam estudar e puderam fazer universidade e essa minha avó Maria tem esse enorme mérito porque sendo uma pessoa que vivia com algumas dificuldades ainda por cima sendo viúva e ter que estar a criar três filhos sozinha arrancou de Ilhavo e veio para Lisboa era rija era rija mas rija era rija mas rija e e se calhar era por isso que ela era também tão distante se calhar ficou ficou dura porque a vida foi dura duríssima para ela não foi fácil mesmo o meu pai andou andou na faculdade de economia três anos acho eu e depois descobriu que ficava giríssimo fardado na tropa descobriu? e andava a cavalo descobriu alguém lhe disse alguém lhe disse e então largou a economia e pensou seguir uma carreira militar que também não seguiu mas segundo a minha mãe e ela ainda hoje a minha mãe é maravilhosa que tem 90 anos e tem ciúmes do meu pai que morreu há muito poucos meses mas dá 70 anos quando ele ainda andava fardado e passava a janela a cavalo mas vamos começar pela linda isso é tudo verdade é não é? e tenho óculos amultióticos também e aí e aí